O Templo Tiro Parque É um templo gloriosamente descrito pelos escritores hindus como a localização terrena onde o Sr. Vishnu reside na atual área de Kali. Como eu já comentei em vídeos anteriores, nós estamos na área de Kali Yuga, que seria a era do ferro. Então é a área que as pessoas tem menos tempo de vida e que são pela própria natureza briguentas. O Templo de Tirupatibalaji é o mais popular da terra hoje, convidando o número mais máximo de pessoas que em qualquer dia podem visitá-lo. E também é um local que notavelmente tem a maior quantidade de doações diárias. Os devotos normalmente rezam para que a Deidade possa cumprir seus desejos. É uma prática habitual oferecer alguma doação ao Templo do Sr. Balaji. Dessa maneira, milhares de devotos chegam ao Templo para fazer suas contribuições. O Templo de Venkateswara é um templo que fica situado no Monte Tirumala, em Tirupati, no distrito de Chinor, de Andhra Pradesh, Índia. O templo é dedicado a Sri Venkateswara, uma encarnação de Vishnu, que se acredita ter aparecido aqui para salvar a humanidade dos problemas da Kali Yuga. Daí o lugar também é conhecido como Kali Yuga Vaikuntham, ou melhor, Vaikuntham, que é só um local sem ansiedade. Quer dizer, um local que embora seja Kali Yuga, não tenha nenhuma ansiedade material. O templo também é conhecido por outros nomes. Como o templo de Tirumala, o templo de Tirupati, o templo de Tirupati Baladi, Venkateswara, é conhecido por muitos nomes, tais como Baladi, Govinda e Xunivasa. A colina de Tirumala faz parte de uma gama chamada Colinas Xixachalam. As colinas estão a 853 metros de altura, acima do nível do mar. Ali existem sete picos, representadas por sete cabeças de Adxexha, que é a serpente do Sr. Vishnu, que ela tem vários capelos. O templo fica justamente no sétimo pico, que é chamado Venkatadri. Por isso também o templo é conhecido como o Templo das Sete Colinas. O templo é construído numa arquitetura atrevidiana, que acredita-se ter sido construído em longo período a partir de 300 d.C. O templo é o mais rico do mundo em termos de doações recebidas e riqueza. Ele é visitado por cerca de 50 mil a 100 mil pessoas por dia, mais ou menos 30 a 40 milhões de pessoas por ano em média. Enquanto em ocasiões especiais, como um festival anual chamado Ramotshavam, o número de periguinos dispara até 500 mil pessoas, tornando-se o local mais sagrado visitado no mundo. Existem várias histórias associadas à manifestação do Sr. Antirumala. De acordo com as histórias, o templo tem uma murti, uma divindade, uma deidade do Sr. Venkateshura, que se acredita que ela permaneça aqui por toda a atual era de Kaliúga. O que é isso? Amém.